Acabou de cair, ó Acabou de cair a ponte metálica aqui, ó A ponte metálica acabou de cair, ó A ponte metálica caiu, ó Aí, ó, o cara vindo, a ponte caiu aí, ó A ponte caiu, ó A ponte caiu agorinha, senhor A ponte aqui, pé do bambubá aqui, caiu E tem gente corrida morrendo aí, ó Eita, rapaz Olha a pação ali, encostei agora aqui, senhor Eita, rapaz Eita, rapaz Eita, rapaz Eita, rapaz Eita, rapaz